O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 15 anos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 15 anos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 15 anos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 15 anos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 15 anos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 15 anos. Está aí a pensar que talvez Deus mesmo nem existisse e o que existia de fato era mais mesmo? A televisão, entendeu? Era meia dúzia de Deus comunicando as verdades. Começou com três pessoas, dessas três só estou eu. E a gente não tinha dinheiro para os três irem. Fizemos uma vaquinha, isso dava para dois. Não me lembro se a gente sorteou como é que foi o negócio. Eu sei que eu fui e a Renata, e a Bela acabou não indo. Fui até a rodoviária com a gente, fomos de busão, chegamos em Minas, Belo Horizonte, Belo Horizonte pegamos para Sete Lagoas, Sete Lagoas para Quartesburgo, que é a cidade de Guimarães Rosa. Lá começa o sertão, vamos dizer assim. Aí começamos a fotografar tudo que a gente imaginava, tudo que a gente via, claro que o filme acabou rapidamente, e a gente ficou lá, meio que a deriva mesmo. Eu queria ouvir as pessoas mesmo, os caboclo, as rezadeiras, as velhas, os velhos, sabe? Eu queria ouvir eles, né? Eu não queria ouvir os acadêmicos da gente aqui. Porque lá também tem muita gente que vai de São Paulo estudar obra e tal. Eu queria me desvincular um pouco disso, eu queria entender pelo jeito do cara, eu queria sacar como que era. Porque eu estava na busca de insumo para criar, para produzir coisas, né? Meu amor Passou um vento na roseira A cama se encheu de flor Leva eu saudade Se me leve eu vou A gente alugava uma sala do Sérgio Cardoso, tinha dinheiro para um dia na semana. Então a gente pegou a quarta-feira, né? A quarta-feira era o dia que a gente ia para a cena. Eu tinha uma câmera, uma M3000, M2000, não lembro se era M2000, até hoje, até hoje está aí, uma VHS. Eu punha ela no... Botava uma fita lá e eu gravava os laboratórios. A gente não discutia na hora do laboratório, porque perdia tempo. Então fazia tudo que tinha que fazer de laboratório de cena, de provocações, o ator com o corpo rolando na cena, enfim. E depois a gente ia para a casa de um de nós com essa fita, botava no vídeo para assistir e discutia. Então usava o tempo para trabalhar, né? E fazia a parte teórica em casa, na casa de um de nós. A gente queria escrever uma peça de teatro, a gente queria dramaturgia. Será que eu consigo recuperá-las? Não. Não há meio de que elas te alcancem. Ficaram. Mas então eu não terei mais pernas? Não se preocupe, soldado. O que são duas perninhas perto de tamanha vitória que tivemos hoje? Soldado, não agradecido do caralho. Hora de recomeçar tudo daquelas belas aguardas naquele barraco, caindo aos pedaços. Cedo, desde boqueirão é beleza. É, mãe. Cedo, desde boqueirão é combate. Cedo, desde somaqueiro. Anjo decaído. Destes setões, boqueirões, sabotagem. É, mãe! Uma moça numa cidade toda feita contra ela. Então, éramos também nós do Núcleo Macabea e somos, né? Em algum sentido, numa cidade toda feita contra nós em algum momento. Cena inquieta, Grupo Macabea. Entrevista. Rudinei Borges. Alexandre Ganico. Nayara Menegheli. Peikun. O Núcleo Macabea, ele surge no fim de 2011. E o nome Macabea é diretamente ligado à personagem Macabea da novela A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, ali no final dos anos 70. Então, essa figura da personagem migrante, miúda, frazina, calada, que resiste a todas as opressões da cidade, talvez tenha nos encantado tanto. O Núcleo Macabea, inicialmente, ele surge com o desejo de um dramaturgo na escuridão e na solidão do seu lugar, querendo se reunir com outras pessoas para poder trazer à tona os textos que ele escreve. E pela dificuldade da própria cena teatral de montar texto de um dramaturgo desconhecido. Então, eu comecei a me juntar com pessoas. Mas o desejo já era de iniciar o grupo com um trabalho na favela do Boqueirão. Eu tinha uma amiga que tinha um trabalho muito bonito lá e ela me introduziu na relação com aquela comunidade. Isso veio muito da minha origem, né? De ter vindo de uma periferia amazônica, do interior do Pará, e queria retomar esse lugar do teatro comunitário aqui em São Paulo. A favela do Boqueirão é muito conhecida porque lá viveu e lá morreu o rapper Sabotagem. Mas a principal característica e que nos interessava e nos interessa ainda hoje é que a favela do Boqueirão é uma favela de migrantes. E, sobretudo, migrantes nordestinos. E isso é um fio de vida ali muito pulsante. E aí, quando a gente chegou, era essa coisa de conhecer a comunidade e fazer teatro lá dentro, de levar a arte para aquelas pessoas. E aí a gente começou nessa busca pela história oral. Então, a gente começou a conhecer os jovens dali primeiro e aí a gente dava algumas oficinas para eles de teatro. Tinha uma troca com aquelas crianças, aqueles jovens. E aí veio um integrante da comunidade, que é o Lucas Torres, que já fazia teatro, ele nos encontrou e acabou fazendo parte desse... de um bom tempo do grupo. E, de algum modo, ele foi esse integrante mediador. O que fez com que nós não parecêssemos um grupo de classe média, porque nem somos da classe média, né? Mas um grupo de teatro que está numa comunidade periférica e que quer conhecer as pessoas, que quer envolver as pessoas. E foi muito bacana, porque a gente trouxe aquela realidade que era deles, a memória que era deles e junto com a nossa. E aí, quando a gente viu, a gente já estava inserido ali naquele contexto e trazendo o teatro para a porta da Casa das Pessoas, né? Sena inquieta, convidada Marcela Boni, diária 44, take 1. É muito comum a gente falar de lugares de memória, né? Existem trabalhos que são clássicos da historiografia que falam, por exemplo, desses lugares de memória que geralmente estão ligados a acontecimentos políticos, né? Acontecimentos de grande monta e que são, por isso, valorizados. Inclusive, alguns são tombados pelo patrimônio histórico, né? O que eu acho que esses grupos de teatro têm feito é conceder o mesmo grau, o mesmo valor para espaços que não são valorizados, né? Não têm as suas memórias, não são lugares de memória da forma propriamente dita. Quando a gente fala das periferias, eu penso que um dos elementos importantes aí, pensando a questão da memória, é deslocar um pouco essa ideia do que é centro e do que é periferia. Porque parece que é uma coisa muito dada, mas eu acho que essa iniciativa de centralizar essas bordas, né? Essas margens, é deslocar a ideia de centro e periferia. Então, é você conceder um valor de lugar de memória para espaços que são desvalorizados, não só em termos especulativos, imobiliários, mas históricos. Você não me arremete que eu te repuxo em mim. Última a tocar na água é filhote e sapo! A trama desse espetáculo era a história de um homem que voltava para casa dele 40 anos depois. E aí ele tinha lembranças sobre cada lugar daquela casa. E aí se misturava com coisas que ele havia criado nas memórias e que então passaram a ser uma verdade para ele. E coisas que eram realmente referências da memória de infância dele, né? Agora eu vou pedir para vocês me acompanharem por aqui, por favor. Por aqui, vim comigo. Porque no final, esse espetáculo, esse cara descobre que ele tinha morrido já. Então é uma história meio que de lembranças, né? Então no final ele faz uma celebração, uma vida, compreendendo que a travessia dele, que é do que trata também o grande sertão Veredas, né? Você passar um processo. Meu nome é Messias e eu não estou fazendo negaça de ninguém, não. Eu estou com muito medo de me lembrar. Mas quero contar a vós, Messias, tudo aqui ocorrido nessa travessia de vida e meia. Vós, Messias, que me tolerem. Porque aqui as coisas se misturam. A casa é um espetáculo porque cada cena tem cheiro, né? Então tem cheiro de bolo, tem cheiro de café, tem cheiro de terra molhada. A casa era muito Guimarães Rosa, no sentido regionalista, no sentido sertanejo. A materialidade, os cenários, os figurinos, eles dialogavam muito com o nosso imaginário sobre o que era o sertão, sobre o que é o sertão. Então eu vinha com o referencial de um sertão nordestino, que é seco, que é árido, né? Mas em comparação ao sertão mineiro, que é verde. E aí eu me deparo com esse sertão, que é um sertão que tem vida. Que é um sertão que é... E a gente viaja sempre... A gente viajava sempre para o interior de Minas. E isso, para mim, era fascinante, porque o contato que eu tinha com o teatro em Recife era muito pegar um texto, decorar, marcação e vamos para a cena. No caso, aqui não. A gente faz uma cena, a gente vai, faz o projeto e depois a gente ia para o sertão. A gente se relacionava com as pessoas. A gente foi atrás do palavreado do Rosiano, daquilo que ele falava, do sentido daquilo que ele dizia. Tu vai em Minas, naquele lugar que a gente foi, e aí tá aquele jeito, tu tá passando assim, o cara te botava um café na casa dele sem te conhecer. Então a gente foi atrás dessas histórias, para pegar essas histórias e construir uma dramaturgia. E aí? Quem vem vindo aí? Fala, você não solte o cachorro. Sou eu. Eu quem? Já é tardinha por aqui, já passou quem tinha que passar. Eu me atrasei, eu sou lá da ponta do pinhal. Eu venho de longe e trago volume. Se achegue mais, que eu sou ruim de vista. Tua voz é fina ou tu é mulher mesmo? É garganta inchada. Sei. E que cheiro de cabeça é esse? Eu sou de paz, viu? Mas que diabos de voz é essa? Fala, senão os bichos vão testar. Eu tenho pressa de passar, não carece de confusão. Mas quem é tu? É homem ou é mulher? Ou é o fio a tu demor? Já disse que não carece de confusão. É homem ou é mulher? Fala, inferno. E o que se importa? Então, meu capeta, se for, tá frito cozinhado por aqui, só tem cristão. Eu só quero passar e seguir o curso. Nem que eu quisesse, os cachorros já estão enervados com o teu cheiro. E uma semana antes dessa viagem, a gente tinha combinado o seguinte, que a gente precisava encontrar um lugar pra fazer o nosso trabalho. E daí separamos em regiões. Um vai pra Bela Vista, outro vai pra Santa Cecília, outro vai pra não sei aonde. E vamos tentar achar um lugar, uma casa, um lugar que a gente possa usar. Foi quando a gente vai encontrar esse casarão da Major Diogo, por um baita caso. Uma coisa surreal de... Parecia que Guimarães Rosa tava guiando a gente ali de alguma maneira, porque ele acreditava muito nessas coisas, né? Ele costumava orientar as filhas dele a cuidar com as energias das pessoas, porque ele tinha essa coisa. Aí é isso, aquilo me deu uma pilhada, me deu uma empolgada aquilo tudo. Então tinha o casarão que eu precisava chegar e já pensar nele, eu tinha a viagem, eu tava cheio de coisa. Daí vai surgir a casa, a gente começa a trabalhar no casarão, olhando aquele lugar todo, aqueles espaços, aquelas madeiras escorridas no chão, aquela história e memória que tinha aquele lugar. Vocês já morreram, senhor Ribeiro? Vão morrer na bala chinelagem. O que que foi, seu mar doce de santinhosso? Vocês pediram, vocês vão ter e vai ser na bala. E atores muito envolvidos com aquilo, porque aquilo foi se construindo a partir deles, inclusive, né? Então, nós não temos um cenógrafo, por exemplo, nós não temos um figurinista. Os atores, quando entram no redimento, eles aprendem a costurar, aprendem a fazer as coisas. O cara não sabe, vai ter que aprender, porque ele constrói junto os figurinos. E essa precariedade trazia também uma originalidade, que era fundamental, que eu acho que ficava impregnado em todo o espetáculo, né? Sim. Essa originalidade, na simplicidade de tudo. E a gente aprendeu, eu acho, a gostar disso. A ter propriedade sobre o figurino, não o figurino que vem no último dia e o ator veste. Eu já vivi muito isso há um tempo atrás, que é assim, você ensaia durante seis meses ou três meses, de repente, no último dia chega um figurino duro, que não tem nada a ver, e aí a gente aprendeu aqui que o figurino faz parte, é uma segunda pele do ator. Agora vai ter de mostrar a banca na ponta do meu vaca-martre. Essa, essa! Que cheiro de borseta! Isso é quieto, dona, é caso nosso aqui, não tem nada de ninguém, não. Nós não é bandido, ele é que é. Mas, é ele que é o bandido, tá desaforando a família direita. A nossa residência artística começa mesmo em 2012, dentro lá da comunidade. A partir disso, a gente inicia um processo em 2012, justamente a montagem desse nosso primeiro espetáculo. A gente levava o teatro, a poesia, a história, através de andanças lá dentro, né? Então, a gente conheceu, conheceu as pessoas dentro daqueles becos, dentro daquelas vielas, e não era uma coisa parada, fixa. A ideia é que essas andaridades fossem a formação de um bando, que nós chamávamos de poetas de estrada. Então, nós éramos um bando de lampião, de algum modo. Porque as pessoas tinham uma origem nordestina, e engraçado que elas não identificavam diretamente com o lampião, mas elas identificavam com o Luiz Gonzaga. Claro que o Luiz Gonzaga já usava a roupa do lampião, a referência do Gonzaga, do Gonzagão, é o lampião. Então, essa indumentária, ela nos permitia, de algum modo, é menos um grupo fantasiado, e é mais um grupo que tem alguma coisa que recorda uma certa infância do lugar de origem. E a oralidade, e sobretudo a história oral, e a história oral testemunhal, a história oral de vida, foi o que nós encontramos primeiro como meio de aproximação. Então, era ler com a dona Maria, com a dona Fátima, com a dona Joana, com o seu José, e ir lá e começar a contar a sua história. Você pode contar a sua história para a gente? E isso fez com que, de algum modo, nós não fôssemos mais só um grupo de estrangeiros adentrando uma comunidade periférica para fazer teatro. Com relação à resistência, eu não digo o que aconteceu. Eu acredito que, talvez, um certo estranhamento. Pelo fato de a gente, em algumas situações, irem já... a gente já vai como personagem, né? Então, a gente já vai paramentado, com figurino. E a gente estava chegando numa terra que eles estavam sendo mandados embora. Então, até numa certa parte da comunidade do Boqueirão, tinha a história, o resquício da história deles, que você via pelo chão, né? Tinha resto de azulejo, resto das casas que já tinham sido demolidas e tiradas dali. Então, acho que também tinha isso. É um estranhamento de pessoas ali chegando para contar aquela história, sendo que a história poderia se perder deles, né? Naquela comunidade. Eu acho que a investigação artística, ela tem esse lugar. Você vai... não necessariamente tendo as coisas a priori, você vai adentrando. E lá tinha essa coisa de adentrar a arquitetura. Por isso que a peça não podia ter um lugar fixo. Ela tinha que ser um lugar de caminhar, né? Caminhar por aquele lugar. Embarca, morena, embarca, mole o pé, não mole a meia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. Mais recentemente, as discussões sobre história oral têm caminhado para a ideia de história pública. Porque a ideia é... e aí eu acho que vai entrando cada vez mais para esse âmbito das possibilidades que o teatro oferece, no sentido de que o que é história pública, né? Você não adianta fazer um trabalho belíssimo, entrevistar diversas pessoas e ter esse trabalho lá na estante da biblioteca disponível apenas para os pares acadêmicos. Isso não daria conta de chegar nos objetivos que a maioria desses projetos tem. Que é de retornar primeiramente para as comunidades de onde surgiram esses trabalhos, mas também para um público mais amplo, né? Então, nesse sentido, a história pública, ela dialoga com outras linguagens, e o teatro pode, deve e é uma delas, né? Que é de como levar isso para um público, como trazer essas histórias, como trazer essas reflexões. Tempo de jagunço tinha bem que acabar. Cidade acaba com o sertão. Todos os personagens protagonistas eram femininos. Todas elas eram Maria de Lourina, da fé Betancur, Marinho de Jagunças, né? Tem todas as jagunças, todas armadas com facas e vinham para a guerra, né? Porque, no fundo, Tareias falava do quê? A mulher oculta na obra de Guimarães Rosa. O que é de Adorim? É uma mulher travestida de homem para poder conviver naquele universo machista, hostil da jagunçagem. A gente pega esse norte, essa ideia e traz isso para a cidade. Transforma isso na metáfora da metrópole de São Paulo. E Tareias é uma palavra portuguesa para surra, sova, laço, né? Apanhar, né? Então, falava da violência contra a mulher. Homem! Nenhum! Não me amedronta! Corte! Então, naqueiro! Cospe! Tareias foi um momento que o grupo reconhecia, falou, nossa, a gente tem um diretor que é homem, a dramaturgia é feita por um homem, as mulheres nunca têm um lugar de relevância, sempre em um papel mais secundário, os condutores, vai, que a gente pode considerar como personagens principais, sempre masculinos. A gente chegou num momento e falou assim, não, a gente tem que falar disso. Aí chega um momento que eu olho para todo esse texto, eu olho também, eu enxergo as violências tanto na cidade, e quanto as violências também em mim, e também nas figuras femininas que passaram pela, que estão na minha vida, né? E aí é quando eu me reconheço no texto da portuguesa, que é uma senhora de 78 anos que vai revelar para a filha que matou o marido, matou o marido porque o marido batia nela. Eu andava de cara brincada, mas escondia. Aprendi a encobrir as brotas, as brilhas, com pó de arroz. Eu sou um dramaturgo muito presente no dia a dia da companhia, no dia a dia do grupo. Então a gente está muito aqui, a gente cria muito o laboratório, a gente pira muito, enlouquece muito. A maioria das coisas que vai para a cena, que vai para a dramaturgia, tem de alguma maneira uma ligação direta com os laboratórios que a gente faz. E com os próprios atores também, né? Sim, com os atores, claro. No sentido individual mesmo, no sentido que a dramaturgia acaba fazendo uma finalização de todo, uma ideia concebida por todos, sabe? Você fazia um percurso aqui, que saia pela Xavier de Toledo, passava pela passagem subterrânea ali da frente do municipal, aquele pedacinho, entrava no museu do teatro municipal. Aqui embaixo do teatro municipal. Aqui embaixo, nos subterrâneos da cidade, uma espécie de arqueologia teatral. Você estava indo pelos lugares. Tudo era montado e desmontado no mesmo dia. Todos os dias, é. A gente montava uma cenografia que era um balanço debaixo do viaduto do Chá. E aí a gente tinha na nossa logística, assim, a atriz pendurada. Assim que o público passou, a gente tirava a atriz e já desmontava o balanço para seguir o cortejo, seguir a toada da peça. Numa dessa, uma moça na rua, assim que a atriz pulou, eu quero subir, eu quero subir. Eu falei, não, não dá para subir. Olha, ele vai soltar lá. Me xingou, tal. Eu deixei falando, tiramos, desmontamos. Quando a gente está na cena seguinte, ela passa do outro lado da rua com uma faquinha, assim, para mim, olha. Que foda. Que foda. E aí, aquilo para mim, mais do que medo de ser furado, eu falei, caralho, uma maria da rua se apresentou agora com uma faca, cara. Então, assim, você mexe com coisas que a gente desconhece. O teatro, ele é muito poderoso, né, nesse sentido. Quem vive nessa vida, diz para mim. Quem vive mesmo nessa porra. Raciocina aqui comigo, senhor. Vamos, somos tudo, meio defunto. Somos. E para onde se vai toda essa labuta? Para que essa correria, essas cartas já estão dadas? Chufar, cacará, comigo não. Comigo é na faca. Quando o pessoal que está na rua, que está transitando, os próprios moradores de rua começam a entender que o teatro faz parte do cotidiano deles, que todo dia ali no domingo e na segunda-feira vem o teatro, ali. Para que essa correria, essas cartas já estão dadas? Chufar, cacará, comigo não. Comigo é na faca. Quando o pessoal que está na rua, que está transitando, os próprios moradores de rua começam a entender que o teatro faz parte do cotidiano deles, que todo dia ali no domingo e na segunda-feira vem o teatro, ali, participar, interromper o espaço deles, então eles começam a entender que essa relação é outra, sabe assim? Ele começa a querer falar junto comigo. E aí eu conseguia, por exemplo, na minha cena, fazer com que fizesse sentido a presença daquele ator no meu texto, para que as pessoas vissem quem estava falando também, não só a mim, sabe assim? Eu não consigo limpar! Eu dei o nome cagado! Foi um espetáculo importante, primeiro, por ocupar a cidade de uma maneira que a gente ainda não tinha ocupado. E de uma maneira muito corajosa, porque o trajeto é, a gente passava por parte do viado do chá, isso à noite, onde tinha os moradores de rua, muitas vezes a gente sofreu violência, né? Durante o espetáculo, brigas que aconteciam entre eles, que faziam parte da cidade, eles fazem parte da cidade, né? Nós estamos ocupando o espaço que também é deles, né? Os caras já estão à margem. Aí chega o teatro lá para ocupar a margem. Só que lá o espaço é público e a gente privatizava o espaço para fazer um espetáculo que a gente queria que discutisse o público e o privado. E era muito bom porque eles passaram a entender também o que era aquilo e existia um certo cuidado e um certo respeito. Muitos deles até cuidavam da gente, né? Nós temos a proteção aqui. Por essa volta encheira, pelo centro de São Paulo, caso precisem, nós expomos ar de máscaras. Para aqueles que não querem sentir os odores típicos da cidade. Causados muito provavelmente pelas desigualdades, pelas omissões ou pela total falta de preparo diante das questões sociais que envolvem o país. Nesse espetáculo, nós não contamos com bom senso. Portanto, torna-se obrigatório, de acordo com o regime interno da festa, que o próprio público se ajude e se organiza. Colocando para que todos possam cuidar de todos e proporcionando, assim, um espaço coletivo real. Às vezes volto, às vezes vou, tendo destroços do tempo. E eles estão aqui, sepultados debaixo de meus pés. São cinzas, tesouro, cinzas. É como se carregássemos os mortos o tempo todo. Ai, os mortos pesam. Os mortos pesam tanto. Mãezinha! Mãezinha! Quando crescer, vou casar com Jaciara. Peraí, filhos, muitos filhos com Jaciara, mãezinha. Que a beleza se espalhe pela têmpora da tempestade. O Bezole trata do massacre e do aniquilamento, né, dos povos ribeirinhos à beira do Tapajós. Na iminência de uma construção de hidrelétrica, que ainda existe o projeto, né. O texto do Rudinei, quando ele vem, quando ele traz, são poemas da memória de um menino. Da memória de um menino, de um velho menino, né. Ele brinca muito com isso. Cheiro da palha queimando no fogão a lênia. Desuó lembra mais vezes. Mãe trazia a lênia de dentro da mata. Era cheiro de lênia queimando o dia todo. Hora do café, do almoço, do jantar. Cheiro de lênia o dia todo na casa. E aí, quando ele traz essa memória, esse encantamento que a gente tem, povo da cidade que a gente é, tentando entender por que que essa memória, ela nos sensibiliza e toca tanto e nos inquieta, em certa medida. Acho que aí eu comecei, foi aí que eu comecei a provocação da direção. Ora, porque é algo que está sendo massacrado, aniquilado, que nos é distante. Eu sou brasileira, o Brasil é muito grande. Então, essa memória se torna mais urgente, mais necessária. Tira a distância, em alguma medida. Não é uma memória que eu escuto de um menino simplesmente lá. Ela está na iminência de ser aniquilada. Pai, não vai mais plantar macaxeira, andar a cavalo. Pai, não vai mais adentrar naquele arrozal sofrido. Pai, foi fazer barragem. Barragem vai trazer progresso, bluzeiro. Ninguém mais aqui vai precisar dormir no escuro. Essa gente pobre da vicinão vai tomar jeito. Vai ser civilizada. Esse lugar do olhar para o despejo dessas vilas ribeirinhas, o desuó como essa figura do menino, parte desse desejo de dialogar com alguém que tivesse vivido mesmo, em loco, com essa realidade. E daí nasce essa parceria criativa com o ator Edgar Castro, que também é um migrante paraense, que viveu em São Paulo. Como é que a gente vai trazer o Amazonas pra cá? Porque eu falei assim, é uma imensidão tão infinita. Aí lembrei, né? Falei assim, nossa, os japoneses trabalham muito com jardim miniatura, né? Bonsai. Eu falei, hum, então como fazer o bonsai virar floresta amazônica? Então a gente começa a pensar em como trazer, materializar no espaço e no tempo, através de uma plástica, dessa instalação, dessa arca, porque tudo vai ser alagado, desse pau de arara, ao mesmo tempo, que todo mundo vai ter que ir pra cidade, né? Como que essa pessoa, como que Edgar, ou como você, se tivesse que montar um altar da sua memória, que elementos você traria para além das palavras, que sonoridade, que canção, cada um de nós, qual é o altar da nossa memória? Eu acho que essa instalação é um altar de uma memória que vai ser, que está sendo massacrada. Então a gente constrói esse altar da memória, eleva essa memória, traz a importância dela e a urgência dela, né? E depois a gente destrói esse próprio altar aos olhos da plateia, né? Que é bastante impactante, que é isso que está acontecendo. A marragem já está pronta! Esses ribeirinhos, eles são expulsos em nome do progresso e vão para as cidades. E não há progresso nenhum nisso. Eles vão para as cidades nas filas de desemprego, de cesta básica, eles viram favelados e faveladas, né? Então a gente começa a andar pela cidade com esse material amazônico que não tem mais o seu lugar. Isso aí é a pergunta que a peça faz, é progresso para quem, né? Lá dos rumos de São Luís do Tapajós, do Rio Jacopá, do Rio Jamanxim, lá da Cachoeira do Caíra, Cachoeira dos Parcos, lá acima de Taituba, depois do rio, é de lá que viram as águas que vão levar terras em casas. Águas afoitas. Águas afoitas vão carregar com mesas, com telhados, vão carregar com sinos, vão carregar com bengalas. Tudo que é mundo dormirá debaixo das águas da ganância. Talvez o mais importante quando a gente fala de memória é pensar que se trata de algo que é totalmente construído, né? O tempo todo. Não é algo que é estático. E muitas vezes se utiliza o termo resgatar a memória como se fosse possível, né? Você fazer o resgate de algo que está intacto. E, na verdade, o quanto a construção da memória, ela depende de como aquela memória está sendo acionada. Então, por exemplo, se eu falo com uma pessoa, o fato de ser eu que estou falando com ela faz toda a diferença para o que ela vai lembrar e para como essas memórias vão ser verbalizadas. Enfim. Então, eu acho que quando a gente pensa numa história de uma comunidade, a gente precisa lembrar dessa perspectiva individual, subjetiva, mas dessa coletividade, do quanto essas memórias são construídas. inclusive tem uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de memória coletiva, é de se colocar em situações que a gente, de fato, não viveu, por justamente se identificar com quem vivenciou aquela experiência. Então, eu acho que pensar em memória é um pouco também trazer esses aspectos à tona. Não me cobalhem com essa corda que governa essa merda, que eu não falo a repop de ninguém. Mas você está repetindo o brado retumbante daquela gente. Estou dizendo para tecer essa bandeira e a sua história. Arretire, seu Tavá. Arretire é nada que eu não falei doada de ninguém. Mas você está virando o bisouro rola a bosta de tanto empurrar as coisas, seu Tavá. Você virou bunda mole depois de velho? Bunda mole é rapadura! em Siete, a gente vai pesquisar os 21 contos de primeiras histórias de Guimarães Rosa. Mas a gente, junto com isso, coloca uma pesquisa sobre o espaço público de novo e sobre o que a gente estava chamando de sociedade das portas fechadas, que é um pouco isso. É o entendimento do que é público do que é privado. É uma continuação da pesquisa que a gente tinha começado em Tareias. Quando a gente começou, a primeira coisa foi o livro de primeiras histórias. A gente leu todos os contos e discutiu todos esses contos. E a gente percebeu que tinha um certo devaneio, um delírio, como a gente pode dizer, que a gente traz para o espetáculo. Todas as cenas se perdem num certo universo de delírio, que as coisas se misturam, mas acabam fazendo um sentido ao mesmo tempo, mas claramente esses personagens estão fora de um tempo real. Ganhou? Sim, ganhamos. Foi uma boa luta, né? Foi uma grande luta, rapaz. Sobrou alguém? Não, não sobrou ninguém. Ah, então deve ser isso. Isso o quê? O vazio. Daí começa a gente a pensar em fazer um espetáculo num hotel. Chegamos a pesquisar essa locação para a gente fazer. Ah, é. A ideia primeira era fazer fora daqui. num lugar diferente, num hotel mesmo. Mas tem toda uma questão política aqui. A gente pegou muito esse momento de batalha na cidade, ocupação do Cambridge, que é do vizinho de parede da gente. Quer dizer, então não teve como escapar disso. A dramaturgia trouxe isso também, trouxe as questões para dentro do espetáculo. quando eles ocuparam aqui, a gente chegou bem antes da ocupação aqui nesse lugar, que era um hotel que estava aí fechado há muito tempo já e tal, e era ocupado por uma ou outra pessoa, mas era uma massa falida e aí em algum momento a prefeitura vai adquirir isso aí para transformar isso aí em moradia popular. Assim que eles, a prefeitura comprou o imóvel, quer dizer, adquiriu o imóvel, o movimento logo em seguida ocupou. É um movimento que a gente já conhecia, eu conheço a Carmen já há um certo tempo, que é uma liderança de uma dessas lideranças do movimento, e aí a gente começa a ter muita interação com eles aqui. Ainda é muito tímida a nossa interação, porque ainda a gente fica muito fechado das nossas pesquisas aqui e tal. Oi! Oi de casa! Tem alguém aí? Eu! E aí a gente começa a se relacionar com eles nesse olho, nós queremos ocupar artisticamente. mas da maneira que a gente tem um espetáculo que é assim, assada, e aí o Carmen se interessa por isso, a galera se interessa por isso, é bacana, eles gostam disso. As pessoas da ocupação chegavam do trabalho, que estava acontecendo a peça, acontece de segunda, por exemplo, as pessoas passavam pela janela e ficavam olhando assim, o público está lá embaixo assistindo, então era o público e o privado dialogando ali, tentando se entender nessa metáfora que é essa cidade, essa loucura que é esse lugar. Meu povo! Todos nós temos direito à moradia, direito à terra e direito à poesia sem censura. que tristeza se hoje é a chuva em os tétios de cartão que tristeza viver me render em as caças de cartão quando será que a gente vai contar uma história da nossa vida duas vezes da mesma forma? Então, quais os elementos de verdade, de ficção que vão sempre ser trazidos? Pela memória, inclusive, porque não há essa exatidão. Mesmo o que não é a verdade, propriamente dita, traz outras verdades, que são as visões de mundo, que são as identidades, que são as concepções de pessoas e de grupos. Então, eu acho que isso é extremamente importante para se refletir sobre a sociedade, para se refletir sobre um determinado contexto político, histórico. vou pegar numa arma pela primeira vez na vida e atirar na cara do diabo. Só assim, vô, o diabo não bate mais na nossa porta. Você tem coragem, Amarão? Tenho, vô, tenho muita coragem. Isso não é coisa de Deus, Amarão, nem um tanto. Vai, 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 vai. Meu corpo tá na cidade, minha alma lá no setão, Edo, venho sofrendo um bocado com tanta separação, mas peço à Virgem Maria a bênção em meus pais, meus irmãos. A peça em si, ela é uma ficção, ela é uma invenção de uma família que veio do Nordeste para São Paulo, como muitas famílias vieram dos anos 50, 60, 70, sobretudo, e foram trabalhar em muitos lugares com uma construção civil em São Paulo. Então, essa família se instaura na favela do Buqueira. Há um permear, né, entre o que é um ficcional da Clarice com o retorno da personagem Macabé. Então, essa Macabé, nós a construímos a partir das narrativas vindas de quatro mulheres que tiveram suas casas despejadas, destruídas. Então, são narrativas orais, são testemunhos de pessoas que perderam as suas casas. Nesse testemunhal, a gente extraiu não só a questão do despejo, né, mas também a questão das próprias angústias com relação à saudade que elas sentiam da origem, da terra de origem, ou das frustrações, ou dos sonhos que elas... Não há hora em que não me lembre de ter um acarinhamento. se ela estava. Sou só entre arranha-céus. Estranho. Um bicho na cidade grande. Toda gente. Toda esquina. Todo menino que vejo gatinhar na Praça da Sé, no viaduto do Chá, no Aenca Baú, aqui mesmo na favela do Boqueirão, me faz lembrar Isaías. Nosso filho que me vi nascer. A Pescepística do Porto 40, ela tem um lugar muito especial porque o grupo passa a ter um espaço dentro da comunidade do Boqueirão. Quando eu falo espaço, é um lugar para ensaiar, para reunir, para fazer tudo, né? Então nós tivemos ali, graças ao programa de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, um ano com esse espaço e esse espaço era um lugar de ensaio. Então todo mundo ia para lá. O diretor, toda a criação de figurinos, cenário, tudo se deu ali. A cenografia também veio com os paletes construídos, como se fossem os barracos dessas pessoas vindas de lá e que começam a viver aqui e que não deixam de ser essas barcas transitórias. E aí foi uma vivência intensa de um ano, né? Foi um ano de ensaio na favela do Boqueirão e a vivência com a comunidade, porque as pessoas também iam assistir aos ensaios, iam tomar café, nós fazíamos lanches para que as pessoas pudessem chegar e dialogar conosco. essas angústias que permeavam a peça, o Edgar, ele trouxe à toa, né? De uma forma humanista e universal. Essa solidão com relação a não ter mais os pertences, a não pertencer mais um lugar que isso pode ser transportado para vários universos, né? Às vezes cedo, às vezes tarde, já vi tanta arueira, já segui por tanta azinhaga, estreitos são os caminhos. Eu queria ter o gosto de ficar mais uns dias, não ter que ir embora sempre, despejado sempre. Um anseio besta meu de ter onde pousar a cabeça mais vezes, mais vezes e só. A guerra segue, compadre. Sempre seguiu. Na verdade, nunca parou. Vem uma, depois outra. Algumas têm tiros, outras não. Mas todas, todas produzem uma espécie de morte, às vezes é bom para alguns, para outros não. É um redimunho de sensações, é um grupo muito grande, né? Eu sei que é possível produzir com menos pessoas, isso é fato, mas parece que os espetáculos sempre tendem a isso, a ter muita gente. Mas é prazeroso, a gente tem um trabalho muito coletivo. não há esperança, me guardo em memória e não posso entender. sangre, perigo, ai, dolor, e quando te conheci, eu me perdi. Tem a coisa da relação diferenciada, da coisa intimista, do espaço que não é convencional, de trazer, aproximar o público, né? É mesmo tentar proporcionar uma experiência que seja diferente. Então, a gente vai meio por esse caminho das novas experiências, de trazer para perto, né? O trajeto do Núcleo Macabeia também tem esse lugar, de realocar para o centro da cena as memórias de pessoas que querem dizer que elas existem. Nós não estamos dando voz a ninguém, elas têm as suas próprias vozes. São pessoas que vêm de outro lugar, que vêm do Nordeste, que tentam a vida em São Paulo e que aí, de repente, muitas coisas dão certo, muitas coisas dão errado, mas que têm uma memória, têm uma cultura escondida e que aí tem alguém que pode escutar tudo isso. É um grupo resistente, porque as pessoas que estão ali dentro daquela comunidade são resistentes e a história que eles podem nos contar nos ensina isso, o sobreviver. A vida toda cabe dentro de um pau de arara, mãezinha? A estética do redimunho é muito difícil para a gente mesmo falar, né? É claro, e assim, porque é muito, o nosso entendimento realmente, ele vem muito mais de uma concretude, mas ele passa por uma questão poética de discurso e política. E a gente entende de político aquilo que atravessa e é profundamente sentimental, que é humano, que acima de tudo somos artistas e que a delicadeza, por mais que ela venha no seu tônus, na sua energia, mas a delicadeza é o que nos conduz. Quando a gente fala de espaços que são desapropriados a todo momento, essas pessoas, muito rapidamente, têm que reconstruir a sua casa, a sua vida, a sua história. Então, quando o teatro transforma essa história de deslocamento constante, de despejo, de mostrar o quanto aquela pessoa é praticamente só o corpo dela, porque muitas vezes ela perde ali o que de material ela tem. Então, valorizar a memória, valorizar a história de vida, é valorizar essa possibilidade desses sujeitos o tempo todo se construírem e reconstruírem a partir da própria história. E acho que o teatro, ele dá um passo além, porque ele não só traduz desse universo de experiência, da oralidade, para um outro formato, como ele traz a beleza que dignifica essas histórias. E a ocupação dos espaços, tanto no momento de recolher esse material, quanto no de devolvê-lo, é algo que é político. Então, é um trago de rosto, mas não é um trago de rosto, mas não é um trago de rosto, mas não é um trago de rosto e não é um trago de rosto. Então, para o que é que eu vou deixar, eu quero sufrir, Contigo me vai me santa, ao que me cueste morir Tu me queres ver, ah, eu quero sufrir Contigo me vai me santa, ao que me cueste morir Contigo me vai me santa, ao que me cueste morir Contigo me vai me santa, ao que me cueste morir E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.